Esse é um mito de origem Guarani, que nos conta como surgiu o mundo. No grande espaço vivia o Criador. Fumava seu cachimbo sagrado com os olhos quase fechados. Soprava uma fumaça que crescia à sua frente. Do meio dessa fumaça nasceu o planeta Terra. O Criador chamou os velhos homens sábios, mostrou o planeta que acabava de nascer e pediu a eles que criassem a humanidade. Os velhos homens desenharam tudo o que haveria. Depois subiram numa cobra de fogo que como uma canoa deslizou pelos céus. Passaram em volta da terra, em cima dela e foram lançando os desenhos, lançando, lançando. E quando chegaram na terra, tudo estava se fazendo. Depois os velhos homens se transformaram num arco-íris. E voltaram para os céus. Lá criaram um homem que deslizou pelo arco-íris até a terra. O homem fez as plantações e delas cuidou. Os velhos homens fizeram um grande rio, de onde surgiu a mulher. O homem e a mulher viveram ali e fizeram outros homens e mulheres. E assim se fez a humanidade. E a humanidade habitou a terra junto com os animais. E quando morreu, o primeiro homem se transformou no sol, que até hoje nos ilumina. E a primeira mulher se transformou na lua, que até hoje nos encanta. Agora eu vou contar para vocês uma história de origem chinesa. O gigantesco ovo No início dos tempos, o céu e a terra estavam misturados dentro de um grande ovo. Pinacu vivia no meio desse ovo. Durante muito tempo ficou ali. Foi crescendo e um dia o ovo se quebrou. No momento em que o ovo se quebrou, se rompeu. O céu, que era leve, subiu. E a terra, com seu peso, desceu. Pinacu vivia entre o céu e a terra e crescia dia após dia. O céu e a terra se distanciavam mais a cada momento. Pinacu fez muita força para manter a distância entre eles. Um dia, o céu parou de subir e a terra parou de descer. Pinacu estava tão cansado que morreu. Seus olhos se transformaram. Um em sol, o outro em lua. As partes de seu corpo viraram montanhas. Seus sangue e lágrimas se transformaram em rios e mares. Seus pelos e cabelos viraram as plantas e árvores. Os piolhos de sua cabeça se transformaram na humanidade e nos animais. O mundo como é hoje, nasceu de pinacu. Agora eu vou contar para vocês uma história africana. A serpente que segura o mundo. Nanabukulu foi quem criou o mundo. Era servido por uma serpente arco-íris que segurava o céu. A cobra chamava-se Aidukvedo. E carregava Nanabukulu em sua boca para todos os lugares. Em todos os lugares que o grande criador decidia dormir, acordava rodeado de montanhas que cresciam do extrume da serpente. Depois de criar o mundo com todas as suas riquezas, Nanabukulu se retirou. E deixou a grande terra para os outros deuses cuidarem. Porém, antes de ir embora, Nanabukulu pediu para que a grande serpente segurasse a terra por baixo, pois tinha receio que a terra desabasse com tudo que ele tinha criado. A grande cobra não gostava de calor e disse ao criador Não gosto de calor. Então, ele fez o oceano para que ela pudesse passar o resto dos seus dias segurando o mundo de dentro da água. Depois vieram a lua e o sol. Eram deuses irmãos gêmeos, nascidos de Nanabukulu. Os dois viveram separados. Um de dia, outro de noite. Eles só se encontravam no eclipse, quando geraram mais sete pares de gêmeos. Cada um deles ficou responsável por governar a terra, as tempestades, o ferro e o mar. Cada par de gêmeos tem sua primeira língua, sua própria língua, sua língua mãe. E com elas se comunicam entre eles e com seus sacerdotes. Assim se fez a mãe terra e toda a natureza que há nela. O sol e a lua continuam nos contemplando com sua presença. E a grande cobra se faz sentir nas profundezas do oceano, quando se mexe fazendo os terremotos. Essa história vai terminar.